Olá pessoal, tudo bem? Se você clicou nesse vídeo é porque você quer informações sobre o emagrecedor Detox 3D. Se você quer saber se ele realmente funciona, por que algumas pessoas não estão tendo resultado com ele, tá? O que precisa ser feito para ter resultado? Me acompanhe até o final desse vídeo, tá? Meu nome é Juliane e eu vou estar te contando tudo sobre o emagrecedor 3D. E eu quero te dar uma dica muito, muito, muito importante para que você não caia em nenhum golpe aqui da internet, tá? Bom pessoal, primeiramente a gente precisa falar que o excesso de peso é algo muito perigoso, tá? Então não trate o excesso de peso ou a obesidade como algo normal, porque não é. A gente tem que sim se amar, tem que se gostar, mas excesso de peso ou obesidade é um problema de saúde, tá? Que pode te trazer muitos riscos, muitas doenças a longo prazo, tá? Então hoje às vezes só te incomoda a estética, mas mais pra frente vai vir problemas de saúde. Então tem que ser tratado, tá? E fora a nossa autoestima que não fica legal, eu já passei por isso, eu sei que a gente se sente mal, a gente não tem vontade de fazer nada, tudo afeta no nosso relacionamento com as pessoas. Se você tiver um parceiro isso afeta também, porque você fica com vergonha de ter relações por causa daquele momento de intimidade, se não tem vontade de ir à praia. Então assim, são vários fatores que deixam a gente triste, muitas pessoas entram até em depressão. Então, assim pessoal, tem que tratar, não se sinta confortável com essa situação, se você não tá se sentindo bem, não se acomode, tá? Bom pessoal, sobre o Detox 3D, ele realmente funciona? Sim, de primeiro momento a informação que eu tenho pra passar pra vocês é que ele realmente funciona, tá? Só que precisa ser usado da forma correta, tá? Por que muitas pessoas não estão tendo resultados? Porque você precisa fazer o tratamento por no mínimo 3 meses pra ter um bom resultado, tá? O ingrediente principal, tá? Que é composto do Detox 3D, é o picolinato de cromo, e linhaça, berinjela, chia, entre outros ingredientes que ajudam a emagrecer, tá? E qual que é a função dele no organismo? Ele age como um expulsador de gordura, tá? Então ele pega lá a gordura profunda do seu corpo, aquela gordura velha que é a mais difícil de sair, e ele com esses ingredientes consegue eliminar. E ele elimina através das fezes, da urina e da respiração, tá? Só que, como eu falei, vocês precisam fazer um tratamento com ele, e não é da noite pro dia que você vai emagrecer, tá? Tô vendo pessoas falar que emagreceu um mês, 10 quilos, que nas primeiras semanas já perdeu 5 quilos, só que isso não é verdade, tá? As pessoas estão querendo enganar você, aplicar algum golpe, eu não sei qual que é o intuito, tá? Precisa ser tomado 4 cápsulas ao dia, 2 pela manhã e 2 à tarde ou à noite, tá bom? Outra informação, pessoal, muito importante, não adianta só tomar as cápsulas do Detox 3D e achar que você vai ter resultado, porque não é assim. Você precisa fazer sua parte, procurar ter uma alimentação saudável, procurar fazer algum tipo de atividade física, porque, assim, a única coisa que tira gordura do corpo, sem precisar fazer nada, é lipoaspiração. E mesmo assim, depois de um tempo, se você continuar com as mesmas rotinas, os mesmos hábitos, a mesma alimentação, você vai engordar novamente, tá? Então, não existe nenhuma fórmula mágica. O Detox 3D potencializa muito o resultado, então ele faz com que você atinja o seu objetivo mais rápido, tá? Sem exercício, você consegue ter resultado? Sim, consegue. Mas, se você fizer caminhada, bicicleta, dança, qualquer coisa, não precisa ser academia, se você não gostar, vai te ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo, entendeu? Vai potencializar, você vai perder mais peso mais rápido. E também vai fazer muito bem pra sua saúde, né? Pessoal, dica muito importante pra você não cair em nenhum golpe. Tudo o que você for comprar pela internet, compre por aba anônima. É muito fácil, tá? Comprar dessa forma. Se você não sabe, pesquise aí no Google como usar a aba anônima. Tem no celular, tem no computador. Qualquer tipo de celular, qualquer tipo de computador, existe essa aba anônima, tá? Então, pra você comprar com segurança, pra não roubar os seus dados, porque a guia anônima não fica nenhum dado seu salvo, não tem como clonar cartão, cair no golpe do falso boleto, eu indico que vocês comprem por aba anônima e do site oficial, tá? Porque só lá você tem garantia do produto, é proibida a venda em qualquer outro site. Então, se você comprar em outro lugar, você corre o risco de comprar produto falso, tá? Então, compre por aba anônima. Se você não sabe qual é o site oficial, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês. Vocês copiam e colam nessa aba anônima, pra que assim não tenha nenhum risco, tá? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro pra vocês, que tenha ajudado. Se vocês gostaram, se ajudou essa informação, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que assim a gente ajuda mais pessoas descobrirem a verdade, mais pessoas não serem enganadas aqui na internet, tá?